De uma caixa de costura, pano, linha e agulha Nasceu uma menina valente, Emília, a boneca gente Nos primeiros momentos de vida, era toda desengonçada Ficar em pé não podia, caía, não conseguia nada Emília, Emília, Emília Emília, Emília, Emília Emília, Emília, Emília Emília, Emília, Emília Mas a partir do momento que acudeu a andar Emília tomou uma pílula e tagarelou, tagarelou a falar Ela é feita de pano, mas pensa como ser humano Esperta e atribuída, é uma maravilha, Emília, Emília Emília, Emília, Emília Emília, Emília, Emília Emília, Emília, Emília Emília, Emília, Emília Pra cada história ela tem um plano Inventa mil ideias, não entra pelo cano Ah, essa boneca é uma maravilha Emília, Emília, Emília Emília, Emília, Emília Emília, Emília, Emília Emília, Emília Emília, Emília, Emília Emília, Emília, Emília Emília, Emília, Emília Emília, Emília, Emília Tchau, tchau.